Mãe nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós, o Vosso tempo, seja atreta a Vossa vontade, assim a terra como o céu. O nosso, que cada dia nos pregunte, perdoai as nossas doenças, assim como nós pregamos a quem nos pregunte, e não nos deixeis para a educação, mas livrai-nos de um novo. Amém. 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 São Matheus Desde a hora sexta Uma escuridão Cobriu toda a terra Até a hora do ano Pela hora do ano Jesus plantou Em alta luz Ele vive lá E quer dizer Meu Deus Meu Deus Por que me abandastas Alguns dos que ali estavam Ouviram e disseram Ele está chamado Por Elias E logo Um deles correu para pegar Uma esponja Insolvou-a no ritário Colocou-a no matário Ele deu no meu Deus Outros por Elias disseram Deixa Vamos ver se Elias vem salvá-lo Então Jesus plantou Outra vez Em alta voz E espírito Amém